Mano, alguém tá dizendo? Isso tá muito esquisito, não tem ninguém. Galera, a gente tem que bolar um pano antes que fique de noite, porque se assim já tá meio tenebroso, imagina quando escurecer. Morreu do coração mesmo. Olha isso, tem um Minion e um Papai Noel no meio da mata. Não, e esse Minion tá bem possuidinho, né? O que tá acontecendo, galera? Eu tô com medo. Tá aparecendo cena de filme, ó, o cara tá ali. A gente vai se encontrar. Não tenho muito medo, né? Ele é basicamente a pessoa que mora aqui, basicamente, ele é dono de basicamente tudo. E a tia dele, que é a moleque que sumiu. E a outra tia dele morreu até em três semanas. Eu tô começando a ficar com muito medo, acho que a gente pode parar, porque tá vendo esse Minion, né? Oh, mano. Ih, mano, peraí que não tá dando pra ver direito. Tá, abre o vídeo, abre o vídeo. Cadê a Latera? Olha esse Minion, piada. Não, 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 eu juro que eu falei. Aí cês tão de sacanagem, velho. Sério, não dá pra passar, velho. Olha isso, velho. Tá vendo que só o olho brinda, velho. Olha isso, irmão. Só vai, irmão. Eu perguntei se o arquivo ia passar. Ele disse que podia. Pelo menos o cor do sol tá bonito. Olha o tamanho do cemitério. Olha o tamanho do cemitério. A gente viu pelo drone, irmão, era gigante. O quintal do cara é o cemitério, velho. como é que é essa vida mano que bonito cara não sei se eu falo que é bonito ele falou que a família dele mora aqui desde 1850 nações dele moram aqui isso aqui toda a família dele é que mora aqui como é que é como é que é ele mora aqui apenas ele ele só ele mora aqui ele é tia e aí eu tô aqui sobre esse monte de carro onde a gente veio parar irmão vai vir aqui que tem aqui vai ir lá pra frente a gente vai ver alguma e não falou que era não que eu vou pra cá olha ali ó tem umas casinhas ali que bizarro mano não olha a gente se estragou eu tô com muito medo agora tô falando muito sério até agora não tem nada que a gente viu foi ele e a tia e a tia que sumiu quem era a tia sumiu a tia que sumiu a gente viu a tia dele depois ela sumiu isso ele falou que ela desapareceu e a outra tia dele segundo ele morreu há três semanas atrás 3 ninguém perguntou de que não não pra que nem falta a situação irmão pra onde a gente tá indo mano se o trailer quer não olha essa casa me desculpa velho olha essa casa casa assustadora do meio do nada e tudo é dele segundo ele se que que isso olha aí onde a gente vai parar mas acho que ele avisou os comparsas dele a gente tá indo para uma terra eu também acho que é uma armadilha não para aí peraí 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 acabou o caminho para a hora a gente vai a pé porque se tiver uma lama ali e a roda engatá e eu tava reto vamos voltar deixa eu subir o drone aqui para a gente ver onde está o território é esse e aí a gente vai embora já tá praticamente de noite a gente vê aqui nessa casa do chá umas fotinhos não na vida aqui né bom aqui ainda tá passando o carro mas ela que acaba de passar carro meu amigo aí o espelho vai vir bom ninguém não sei se os carros passando nenhuma uma penada ainda aqui uma pergunta só que eu tô com muita fome eu queria um mcdonalds eu queria muito mais que eu nem muito engordão não eu tô com muita 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 fome mesmo enfim prato agora é voltar para o motorhome tranquilo e calma que a gente vai fazer como é que a gente vai comer o que a gente vai comer porque não tem nada aqui velho bom seguinte estamos aqui agora dentro do motorhome acabamos de montar a basezinha aqui para poder começar a enviar os vídeos para poder começar a pesquisar as coisas arquivos tudo mais e a ladainha que está aí como é que a gente vai comer porque teoricamente a gente não pode sair dessa cidade durante 24 horas a gente perde o desafio é ficar 24 horas da cidade fantasma então se a gente sair para comer a gente perdeu o desafio então está nessa ladainha tentando ver o que faz o beritz não entrega nenhum outro aplicativo também entrega então está meio que ilhado sem comida e até agora nós sabemos uma alma penada que é o dom da parada tudo que é bem estranho né e aí tem outro morto ali vem lá esse aí já foi pro saco já era ele tá sem fome nenhuma tô deixando de forma não tô com muita fome também eu só comprei um batatinha sabe que sua batata vai pro saco né literalmente ela é comunitária esse da galera uma batata duas águas e um sonho não o que a gente vai morrer de fome não é brincadeira velho não falam que dormir mata fome então pior se não é tudo com muita fome não é isso eu também trouxe para jantar e uma manhã de manhã você tá com meus amigos que você não comprou nada não tá para geral eu compartilho da minha comida com todos essa é a janta toda a janta do pessoal vai ser batata e o ponto da parada toda explorar que vai ser mais legal cidade fantasma de noite primeiro passo para na minha opinião é a gente não ficar estacionado para dentro do funeral é ficar vindo da rua eu posso manobrar o carro tá diagonal aqui agora é o carro de qualquer jeito vai lá manobrar o carro de qualquer jeito na real vai lá manobrar o carro de qualquer jeito na real eu tô de uber nessa minha amiga você é uma função é um homem meu Deus vai dar muito errado vê se não tem nada atrás não ele se vira ele que veja ele que veja a gente não problema sei como é que liga o carro da ré da ré tá ligada da réca é que muda para a réca e deixa que eu faço ele chegou para você tá sem a chave do carro eu vou manobrar o carro primeiro passo você ligar um carro faltou a chave só né guarda suas energias para explorar a cidade beleza essa ideia de ir para o cemitério eu não estou gostando não não é ir para o cemitério tem um caminho que passa pelo cemitério vai deixar claro que eu não fui o primeiro a regar eu fui o segundo mas o cara ali mesmo o cara liberou ali e ali a noite ali é a casa dele mas se a gente for pelo caminho que a gente foi lá para baixo é o caminho normal público então a gente pode passar só para ver para ter o clima a gente tem que levar a cidade de noite essa é a graça da parada não pode ver a casa abandonada ali tem que fazer um também pode fazer os dois horas não mas que é isso casa abandonada agora tá melhor eu acho que a gente tem que voltar para o mínimo não é legal eu achei que você mandava voltar para a casa assim não vou voltar para o mínimo no mínimo também ajuda lá no mínimo também casa abandonada lá do cemitério e menino se tu for na frente nós eu vou eu vou eu não queria que ele tivesse uma menina mas vai aonde pula ali a cerca de pula a cerca e vai no mato o que é que mato chamou a gente vai visitar o menino mas que é só mato meu amigo como assim o que é que mato o asfalto aqui não é só isso aí estou pronto estou pronto pessoal eu só estou dentro do projeto casa abandonada são três paradas casa abandonada caminhozinho ali e menino confiamos em primeiro votação eu vou para casa abandonada primeiro segundo eu posso votar ou só estou pela câmera eu acho que eu acho que o mínimo vai ser um rolê diferente vai com a painel ali imagina ele é o mesmo caminho do cemitério 90 para lá porque eu não tava lá e o mínimo para lá queridos todos os Party Mano eu vou você ficar doido minha a 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 o a 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 traz Não, o cemitério é f***. Mas o Minion é de boa. Não, o Minion é tranquilo. E o caminhozinho do lado ali, só passar do lado. Não quero, eu não quero. E aí, guys? Por que a gente tá numa cidade de fantasmas? Tem que desbravar. A gente desbravou durante o dia, foi o vídeo anterior. Quem não viu vai lá assistir, inclusive. Eu tô impressionado com a sua braveza de, do nada, sair explorando os três lugares no meio de uma cidade de fantasmas. Ele não é mais o Nelson, não. Ele é o super fantasma. Beijo! Até o beijo! Temos uma coisa bem da hora pra mostrar pra vocês. Que eu acho que vai ser uma salvação pra mim e pro Hugo. Porque pra quem não sabe, pra quem não tá por dentro. A gente sempre foi viciado em chá. Chá que eu digo é chá mate, esse tipo de coisa. Lá no Rio a gente tomava muito. Só que quando a gente veio pra cá, parou. Que não tem chá não é nem um pouco comum. Só que a mitagem aqui, a Bang, parece que sábio, né mano? É, ela salva, mano. Além de gostar de chá, eu gosto sempre do sabor limão. Eu amo as coisas com sabor limão. E eles tem exatamente, Lemon Top Sweet Tea. Será que é isso? Ou seja, deve ser um chá com limão. Será que é isso mesmo? Se for, é uma mitagem. Se for isso aqui, eu vou pedir só desse. Deixa eu ver. Eu imploro que seja. Esse sabor nunca vem na minha vida, velho. Eu prometo. Ferrou. Tá zoando? Ferrou? Acabou. Esse oficialmente é o meu Bang favorito. Gostava muito do Sweet Tea deles. É melhor? Limão ou sem? É que eu gosto mais do limão. Talvez você ainda prefira o Sweet Tea, mas olha esse. Esse é do bem. O que você achou? Então, né? É uma competição boa, velho. É uma competição bem boa, mano. Eu vou com o Neox. Entendi, acho que é um monte. Ó, eu vou até a casa abandonada. O que for feito depois, a gente decide depois. Legal, bateu. Vai dar lanterna. Estão todos preparados para a missão? Sim, senhor. Abre a porta, velho. Tá pra galozinho. Open the door. Brumou filme mesmo, velho. É, velho. É, velho. Nessas horas que dá, velho. Falei que de noite ia dar medo pra caceta. Olha pra lá. Vai, misericórdia. Tem dois metros e pouco, velho. Vem, arrepiei. Arrepiei, arrepiei. Juro, juro, juro. Galera, tá de boa. Aí, irmão. Não, galera. Eu não vou ali, não. Não, ali. De verdade, é pesado. Sério mesmo. O que a gente vai fazer? Tá tranquilo. Vai, mano. Eu sou cego. Eu preciso da lanterna. Que prioridade. E aí? A gente vai atravessar essa rua. Vai, peraí, peraí. É, não. Tá passando nem carro mais. Você tá com a location ligada? Se der alguma merda assim, vão achar nós. Lembra que deu o dedinho? Eu posso tirar ele? Não pode. Não tem ninguém aqui, velho. Não vai trancar o carro. É, não. Tá tranquilo que chegou aí, viu? O que? O vírus tá vindo aí. O que? É, esse cara... O cara gosta de linkar as piadas. Tá, vamos ali pro asfalto que eu tô me sentindo já mal na grana. Fica tranquilo que você é meio preparado. Presta aqui. Outlook. 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 Eu erro também. Tá ligado? Eu erro. Eita, agora eu fiquei com medo. Abaixa a lanterna. Opa. Tá, galera. Eu não quero mais. Vamos voltar pro negócio, viu? Eu desisto de ser o Super Neon. O que que tá passando? É às 11 da noite. Vá com medo mesmo. Vamos? Vá com medo. Ele tá dando certo. Ele tá entrando na Old Rose. Ele tá entrando lá. Não tem nada. Galera, eu tô com muito medo. Prometo. Olha a escuridão que é essa estrada. Vai lá na geração agora, ou super-homem? Cadê? Vamos lá. Sério? Eu tô gritando. O que que a gente tá fazendo? Olha aquela... A mulher morreu três semanas. Aonde que? Está acesa. A mulher morreu. Foi nessa casa. Ah, não, galera. Então pronto. Aqui parou o vídeo. É naquela lá. É naquela lá, não é essa aqui? Pra mim, de lá pra cá é a mesma coisa? Gente... Por que eu não sei se ela morreu? Não, mas eu quero chorar, mano. Ah, tá. Eu não quero mais não, velho. Posso, por favor, ser o segundo? Não. Você deu o dedinho. Você deu o dedinho. Eu não quero mais. Vai, vai. Todo mundo atrás de mim, ó. Todo mundo vai junto. Por que eu sou o segundo? Não sei lá. Por que vai, vai, vai. Agora é um bom momento pra falar que eu tô com vontade de casar. Mas a gente não pode tomar. Tudo aqui é do cara, né? É do DEM. Segundo o DEM. Essa casa é do DEM. Preocupado de alguém... Imagina ele meter o louco. A gente tá morto. Imagina ele meter o louco. Ele nem mora aqui. Ele só trabalha na funerária, tá ligado? Vez, espera aí. Tá, já desbravamos o primeiro lugar, né? Que isso que eu venho que desbravou. Não, tem que ir mais a fundo. Vamos, amigos. Vai lá, faz o vlog do Rafa. Pega lá. Vlog lá. Muito. Você quer entrar? Muito. Sério? Não, entrar não. Não, entrar não. Não, entrar não. Sério não. Tá, vai. Vamos ali só na portinha, é isso. Desbravamos o primeiro lugar, a gente vai pro próximo. Não tem um pau. Eu disse bem que agora que não entrava a pessoa nenhuma, não. Eu ia falar, não tem nenhuma. A gente toca, fixe com a gente, acabou. É, desbravar. Depois desse o cemitério? Ai, gás. O que a gente tá fazendo na nossa vida? Isso não é bom, não. Cara. Energia negativa. Daqui, daqui a lanterna. Dá uma lanterna, pô. O que você quer lanterna, é? Só quero iluminado só por causa do cemitério. Iluminado, vai. Ah, agora tá legal, viu? Vai lá, vai lá, vai lá, rapa. Vai, vai, vai. Encostou, zerou o game? Encostou, zerou. Encostou. 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 Encostei também, é isso ali. Olha o cara. Rafa, Rafa, sai, sai, sai. Sai, sai. Pum. Já foi. Primeiro ponto. Pronto já tá correndo. Primeira missão feita, galera. Que a gente tá fazendo. Mas aí, quem naquela casa... Não, deixa lá. Deixa em paz, não vai. Não, não faz isso. Não faz. Vamos voltar. É isso, galera. Já é um comer. Estão cogitando ir a pé ali, né? Caminho? Ô, Neox lá. Que que... Ele é louco, pessoal. Tá, então vamos pegar o Motorhome pra outra rua, né? Pro Minion, né? Vocês falaram. Ai, Jesus. A gente vai pro Minion mesmo, galera. Não dá. Vocês falaram. Quem dá um beijo no Minion, eu dou 50 dólares. 50. Sabe qual é o pior de tudo? Se eu tiver que manobrar essa p*** rápido, não tem como. A gente se f*** rápido nesse vídeo. Não tem como manobrar isso aqui rápido. Fugir. Tá dirigindo um elefante. O lado bom é que, enquanto a gente tava ali, tinha uma galera indo... Uma galera, não. Um carro que veio pra... Pra outro. Seguinte, vamos chegar num consenso aqui. Se estiver na frente, eu posso atropelar. Pode, pode. Se você não for um ser humano. Vai ser o que, irmão? Vai ser o que, irmão? Ai, meu Deus. Já não, eu comi. Aquele cachorro, ele agora me desespero. Imagina, ele mudou de cor. Ele agora é branco. Imagina, mudou de cor. Imagina, mudou de cor. O que era a brisa que você teve? Sei lá. Nada a ver, o cara vai mudar de cor. É, o cachorro. O que isso aqui é na minha cara? Porque eu sou a luz. É, tá bem bom. Soft ring. Soft ring. É ring ou é soft box? Desculpa, é isso aí. Olha lá, agora é a mina pro Neoc. Vamos se preparar. Ó. O Mino não era meio que lugar fechado? É, só virar aqui no meio. O Mino, você vai fazer o seguinte no Mino, tu já vai entrar de ré. Beleza. Tá, achei válido. Porque ele vai manobrar lá dentro depois, irmão, e a gente não desistiu. Se tiver algo atrás, você passa pro segundo momento. Já falei, eu vou atropelar. Aqui é o trilho do trem? É. Pode falar que eu me perdi, já. Imagina o trem passa agora, meia noite. Só pra vocês terem mais noção do que eu tô falando. É o que? Isso! Tinha um carro vindo ali. Sério? Tinha um carro vindo. Sério? Sério, eu prometo. É sério? Sério, sério. A gente se desesperado. Se você passar que vier no retrovisor ou qualquer coisa? Ele vai virar. Ele tá atrás da gente. Mentira. Jura? Tá atrás da gente. Me dá aqui, me dá aqui. Me dá aqui, me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui, eu vou gravar. O carro tá atrás de noite, tá? Mas um carro qualquer? É. Não, tá de boa, um carro qualquer. São meia noite. Olha o Vini aqui. Tá bem, meu fiado. Tá lá. Segura aqui. Me segura. Pelo braço, vou gravar. Segura aqui. Tá gravando? Não, vai. Já era aí. Não, o cara abriu a porta aqui. Eu aqui segurando. Passa aí. Não dá, os carros são muito grandes. Gente, deixa ele passar. Não dá para todo primeiro oppositário. Que nem Laurel. Ele para. Ele não vai pra passar. Ele não vai pra passar. Ele não vai pra passar? Ah, não. Parou. Eu to na grama, velho. Ele não tá passando. Ele não vai pra passar. Ele não quer passar. Ele não quer passar. Por que que não passa? Cuidado pra analisar dele. Cuidado pra alisar do auto! Não, ele tá passando, tá passando. Tá passando tua passando. Tá passando ta passando. Amém. Vai embora, irmão. Vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora. Será que vai embora? isso é um carro grande, cabe um monte de coisa aí, velho, de equipamento, cabe aí, cabe um monte aí, é que você não viu o filme não mais, amigo, e fala, não f*** com essa história não, galera, a gente tá nos Estados Unidos, é sempre esses carros aí, velho, eu tô começando a ficar com muito medo, acho que a gente pode parar, abortar missão Minion, né, cemitério tá indo lá, não, é, cemitério a gente não mexe com isso aí não, cemitério ou Minion? Não, Minion, que pergunta é essa? Imagina, não, pera aí, flecha na minha casa, imagina, a gente chega lá, e não tem mais o Papai Noel, nem o meu irmão, juro, juro por Deus, não sei o que eu faço, velho, não tem o que fazer, o meu pai desapareceu, velho, o meu pai desapareceu, meu, eu sou assustado, eu não sou feliz, o que a gente tá fazendo, por favor, nesse momento, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito pra acompanhar essas doideiras que a gente faz da vida, que é tudo pelo entretenimento de vocês, nosso no futuro também, sem a gente ficar vivo pra contar a história, se não, é, se não virou história, alguém achou esse cartão aí em algum lugar e tá postado agora. A gente vira uma lenda, velho, a gente vira uma lenda, não é só olhar aqui de frente não tem que falar galera não pera aí vai de frente vocês estão entendendo que se acontecer qualquer coisa a gente não tem como outra e aí eu derrubo até motorhome ele é rápido aí eu sou um cara de cautela penso em tudo mas agora nesse momento estou um pouco nervoso não sei que eu não consigo por desesperado eu falo que não vai atropelar já era para ele estar aqui não é quase uma flaca né irmão tá um brilho aqui que não dá nem para enxergar os bichos e irmão para que não tá dando para ver direito abre o vídeo olha esse minho viado não 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 eu juro que eu falei eu não tenho papai não é o que não 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 um nãoam noado então Rafael queria que eu escute me eu des不能 mais possível e não que tadão de Blockade na era meu deus do céu tenho que eu poderia ver não em trio papai não é um tem que medo por skateboard Não tem como ser trollagem, ninguém voltou aqui. Mano, passou gente ali, mano. Mano, mas eles estavam muito... A gente... Espera aí, cara! Deslusto! Espera aí! Calma aí, ele era leve, ele era leve. Você pegou? Será que não foi vento que bateu no bolo pra trás? Não, não era tão leve. Estava lá pra dentro. Como é que o vento? Chega um tsunami... Estava preso na grade? Na grade não, na... Na grade, eu acho. O que? O do Minion brilhava com um crack. O que? O do Minion brilhava com um crack. Meu amigo... Vai tomar no... Mano, tem um... Você não fez nada. Como que eu não fiz nada? Mano, vira e pode me colocar. Não fui eu. Não, eu juro por Deus. Eu gravei e você botou em pé. Juro, juro que eu coloquei em pé. Qual a chance? A gente não viu uma alma penada. Olha no computador. Eu gravei ele colocando. Olha no computador. Olha no computador. Juro por Deus, direitinho mesmo. Irmão... Não, e tem o quê? 3 horas que a gente passou aqui? Irmão, eu tô tremendo. Olha isso, irmão. Não é possível. A gente viu uma pessoa nessa cidade inteira. Coxa! Não viu a gente, mano. Não é possível. Mas como é que ele sabia que a gente viu o Mino e ia jogar ele por quê? Não faz nem sentido, irmão. Tô querendo manobrar, mas tô com medo de parar o carro, velho. Vamos vomitar, velho. Pega aí, pega aí. Olha no computador. Eu vou ver. Calma, meu Deus do céu. Tô muito nervoso, Jesus. Nossa, velho. Tô passando mal, rapaz. O mouse não funciona aqui. Dá o mouse, Vini. Alguém viu a gente. Eu tenho certeza que estão em pé. Não, cara, isso foi recente. A pessoa pode estar vendo a gente agora e tudo, mas não sabe. Não, tu vai logo, irmão. Ô, mete o pé aí, viado. Alguém consegue... Abre a porta aí e guia ele, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. É o quê que sinto? Tu tá... Ele quase bateu. Vai, 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 vai. Tá ouvindo, né? Pera aí! Tá vindo, mano. Eu tô desesperado. Irmão, juro por Deus que eu coloquei. Ele de pé, mano. Eu prendi ele ainda pra ele não cair, mano. Eu falei, mano. Eu falei, imagina a gente volta lá e tá desaparecido, mano. Você falou isso. Falei, juro agora. Imagina. Não, pera aí, flecha na minha cara. Não fala, não fala. Imagina. Não fala, não fala. A gente chega lá. Não fala. E não tem mais o Papai Noel nenhum. Mano, o que é isto? Ele tá vindo aqui. Olha, eu prometo que eu coloquei o negócio de pé, velho. Olha lá, ó. Caiu. Meu Deus, o vizinho colocou em pé. Ó, eu encaixei, mano. O vindo e colocou em pé. Mano, ainda zoei com a maldição, viado. Não. Tava em pé? Tava em pé, mano. Tava em pé. Olha lá, em pé. Não caiu. Irmão. Ele tava isolado. Vai entrar a árvore e o arame. Não tem como. Não tem como. Ele tava isolado, velho. Se eu gravar, ele tava muito no fundo, velho. Ele tava bem no fundo da massa. Deu pra ver ele? Será que não pegou a noite? Deu pra ver ele aqui? Deu pra ver ele aqui? Deu. Mas não sei se deu pra entender que ele tá lá no meio. Guys, sério mesmo. Não tem como passar a noite aqui, velho. Tô falando sério, velho. Não tem como, velho. Não tem como, velho. Não tem noção. Tem uma pessoa nessa cidade. Uma pessoa. Tem uma pessoa. Um bicho pegou o paparão. Um bicho. Tava muito longe da árvore, mano. Não, você não tá entendendo. Eu coloquei ele encaixadinho aqui entre a árvore e o arame. Ele tava consideravelmente longe. Deve estar o quê? Uns 3, 4 metros. Como é essa ideia do cemitério aí, guys? Não, é. Cemitério improvável. Cemitério improvável. É arrepiado, irmão. Olha isso. Irmão, sério mesmo. Ele tava uns 3, 4 metros. Mano, eu tô todo arrepiado. Olha. Mano, eu tô em desespero, hein. Só se foi os caras da casa, velho. Mas como é que eles iam ver, velho? Então, mano. Não sei se algum dos caras viu que a gente tava indo pra lá e falou... Pô, se os caras voltam. Não sei, mano. Não sei se... Eu acho que mais só se... Eu tô pensando num bicho. Mas por que que o bicho ia puxar um papai nela? E muito longe, mano. Que bicho que puxa assim, mano. Mas tava muito longe. Não tem como. E ventala ali, ele não ia cair pra lá. Não tem como. Tava prensado entre a árvore e o... Mano, eu tô me arrepiando inteiro. Quase pra mudar. Olha. Aquela brilha daquele menino. Tem câmera, sei lá, velho. Por que que ela brilhou muito, velho? O olho brilha muito, como se estivesse dando reflexo. Isso foi muito estranho, velho. Nossa, eu me arrepi inteiro. Eu não paro. Olha isso aqui. Irmão, não é brincadeira, não. Mano, eu tô inteiro arrepiado. Tô na minha coluna arrepiado, juro. Faz o seguinte, faz o seguinte. Para de gravar. Passa pro computador esse arquivo e vamos ver. Você vai ver o olho do menino e a gente gravar na acertação. Tenho certeza que brilhau. Parece ser tipo reflexo de câmera, velho. Vamos ver o take aqui. Olha só, quando filma bem o olho dele, velho. Aí é f***, velho. Não, eu tô falando sério. Eu treino essa pilha lá na hora que eu tava vendo, mano. Tá vendo que não estava bom, né? O ar funcionado. O ar funcionado. O ar funcionado. Não tem como ser trollagem. O ar funcionado. Já passou, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá. Muito, mano. Tá vendo? Que pariu? Olha, mano. Olha a bolinha. É isso que eu tô falando. Ih, não pegou tanto que eu achei que tinha pego, velho. Eu entrei numa pilha do... Ah, vocês estão de sacanagem, cara. Sério, mano. Não dá pra passar, velho. Olha isso, velho. Tá vendo que só o olho brilha, velho? Olha isso, irmão. Tá vendo que só o olho brilha? Ah, olha aqui. Será que não deu pra ver o papai dar um chão lá atrás? Dá pra ver o negócio branco, mas não é igual na vida real. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Me explique. Olha lá, só tem dois... Calma, calma, calma. Só pra vocês não... O olho brilhando e o papai não tava por aqui, ó. Aqui. É que na câmera não vai dar muito pra ver. Aumenta o brilho, aumenta o brilho. Consegue? Não, já tá no máximo. Talvez na vlog agora a gente pode dar uma cena dando zoom aqui. Mas ele tava muito pra dentro da grade, não tinha como ser... Não, ele tava uns 5 metros da árvore que a gente tinha deixado. Também não, mas os 3. Mas lembrando que o Vini colocou na árvore com arame. Ele grudou quase. Exato. Eu grudei no arame, mano. Prensado, velho. Que isso, irmão. Galera, o que a gente tá fazendo aqui? Já deu, né? Já entreteu todo mundo. A gente morreu de medo. Não tem como passar a noite. Não. Passar a noite, mano. Tipo, a gente já veio pra... Beleza. Passar a noite é muito vulnerável, mano. Só tem que... Eu não sei se é bom ou ruim esse cara saber que nós tá aqui. Um comentário. O cara ficou bravo. A gente vai dormir na cidade, só tem uma pessoa. Se der uma merda, só tem ele aqui na cidade. Não tem como falar com ninguém, tá ligado? Esse é o negócio. É, mano. Aí vocês tem que decidir aí, guys. Eu acho melhor. Acho que já deu o vlog. Falou na out vlog mesmo, velho. Não tem como, velho. Tá zozumitando, velho. Que não é que não fala, não sei qual a opinião. O cara não fala, velho. É, eu não sei. Eu não tenho opinião formada. Vamos ali fora pela última vez. Não, eu ia só... Não, aqui é menos pior. Aqui é menos pior. Tem luz, tem poste. Galera, a gente tá no meio do lugar nenhum, com esquina. Com lugar nenhum, num estacionamento de uma funerária. Ó, não. Morreu uma pessoa ali. É, galera. É um cimitério. É negativo, é isso. Vamos embora. Já deu. Vamos? Bom. Galera, eu espero que vocês entendam. Não tem como a gente passar a noite aqui, por tudo que a gente passou hoje aqui. A gente não é de desistir de vídeo, mas a gente tá tudo errado. A gente tá num estacionamento de funerária. Vamos entrar, pelo amor de Deus. Foi da hora mostrar pra vocês lá. Morremos de medo. O bom é que tá todo mundo bem. O que eles tão pensando lá, mano? Só vamos embora. Vim pra casa, galera. Ai, Jesus. Que vídeo da doideira. É que eu vou repetir. Não sei se entendeu ainda não, mas o Papai Noel estava na árvore. Isso. Grudado. O Vini botou entre o arame e a árvore. Ele apareceu 3 metros de distância. A distância é mais ou menos, tipo assim, a grade era aqui e ele tava mais ou menos pra lá. Assim, ó. Muito longe. Muito longe. O que eles tão definindo ali, mano? Bom, galera. A gente vai voltar. Não tô dando não. Eu não sei se você percebeu que ali as madeiras são todas... Tipo assim, parece que é vidro, mas é tudo tapado. Estilo aquela casa abandonada lá que a gente foi, com o Mikael. Ah, a casa abandonada do lago. Exato. E tipo assim, teve uma vez que eles foram e tinha um negro lá dentro. Mano, eu duvido que seja só esse cara morando aqui. Eu posso repetir uma frase que eu falei já? A casa ali na frente? A casa ali na frente? O quê? É tudo tapado com madeira? É isso que eu tô falando. Esse lugar é um dos lugares mais bizarros que eu já vi na minha vida. Olha aquela casa lá, mano. Ela é toda tipo, tapada com madeira. Tipo, como se fosse tipo, bagulho de zumbi, tá ligado? Sei lá. Apocalipse zumbi, não sei mano. Tô nervosaço. Bom, é isso, guys. Vamos embora. Vamos ver se alguém quer tirar uma foto antes de ir embora? Não. Que mano é foto, meu irmão? Meu amigo, ele tirou foto na aberração lá, velho. Tá lá no Instagram. Arroba aí no Trinélio. É, postei a foto lá. O problema. Antes do problema acontecer. Fala. Repetir o que eu falei no vídeo já. Que o rapaz do Dennis falou que a tia dele tinha morrido tem 3 semanas naquela casa. E a luz está acesa. Ahn? Me explica o porquê. A luz está realmente acesa. Você falou, a luz está acesa. E o cara é o único morador da cidade agora. E a tia, ou sei lá o que, que tá aqui. Ah, yes. É isso. Vamos embora, guys. Ai, cara. A gente foi tirar a tambi. A Nelk está escutando o cachorro. Meteu que o cachorro vê espírito. Aí ferrou tudo. Aí a gente já tava indo embora. Agora a gente vai embora sem você. Ai, Nelk, isso aí tu trollou, irmão. Vamos embora, cara. A gente foi tirar a tambi. Vamos, pelo amor de Deus. Perumine, cara. Perumine, perumine. A moça parceira lá. Isso que eu tô cagado não é brincadeira, não. Que isso, cara. E finalmente chegamos em casa, galera. O mais importante também. Não podemos esquecer de vocês irem lá agradecer a Pantern Expedition. No Instagram eles vão estar aparecendo aí na tela e na descrição. Espero que mais viagens assim sejam possíveis. Que foi graças a eles que emprestaram pra gente última hora pra gente ir nessa missão. Que a gente conseguiu gravar. Mas já estamos de volta em casa. Porque como vocês perceberam, o clima ficou tenso. Tava complicada a situação. Foi da hora, assim, pelo entretenimento. Todo medo que a gente passou ali. Porque agora já tá tudo bem. Mas ficou uma parada bem tenebrosa. Então por isso a gente decidiu já voltar. O vídeo ficou da hora. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, explode o like. Se inscreve no canal, pessoal. Porque é vídeo novo toda terça, 15 e domingo. Só vídeo outro nível. Tem muita ideia boa vindo por aí, meus amigos. Eu estou morto, cansado e cagado. Não, foi doideira. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com mais um vlog. Um beijo do GOKAM a vocês. Um beijo também a vocês. Até terça-feira e falou!